Gente, muito bem-vindos a mais uma abertura de caixa da Avon. Olha só, se você gosta desse tipo de vídeo, é só continuar, tá certo? Só pra registrar, hoje é dia 30, a caixa chegou hoje dia 30 de agosto, dia do meu aniversário. E aí eu resolvi já gravar pra vocês como chegou hoje e eu posso gravar, então... Vou aí liberar uma caixa fresquinha pra vocês, tá certo? Aqui está a caixa, um pouco pesada, mais ou menos, e aí eu vou abrir e mostro a visão da caixa pra vocês, ok? A caixa, e essa daqui é a visão, não tem tanta coisa, né? E vamos lá começar. Vim eram 10 desse kit aqui de conjunto de 6 lixas de unha. Aí são várias lixas aí, são 6 lixas de diferentes cores, são 10, eu lembro. Aí veio essa escova portátil, olho grego, vou abrir aqui e mostrar pra vocês como é que ela é. Tava na promoção lá no site, olha só, bem bacana, é uma escova de cabelo, não é tão grande. Opa, quase que eu derrubo aqui o tripé. Aqui é brinde do PIB, é uma garrafa de 500ml, fúxia. Polático, como vocês já sabem, né? Muito bom. Veio a revista Natura do Ciclo 15. 15, vou pegar aqui logo as revistas, né? Veio a revista da Avon do Ciclo 15 com esse novo Faraway, na verdade, novas embalagens do Faraway, né? Eu sinto falta da cordinha. Eu acho que é uma assinatura desse perfume, é a cordinha, né? E uma pena, não tem mais. Enfim, são alterações, né? Aí veio a Casa Estilo do Ciclo 15 e 16, uma edição aí especial, de 2014, né? Aqui são as demais lixas que eu falei pra vocês, que eram 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com mais dois que eu peguei primeiro, são 10. Aí veio esse Mamãe e Bebê, é um shampoo de 200ml. Aqui, nessa caixinha aqui. Tava na parte Vem Pra Natura. Aí eu resolvi pegar, né? E por fim, não menos importante, veio esse Ecos Castanha de 150ml. É um frescor, né? Com aromático de castanha. Também tava no preço muito bom. Lá na parte Vem Pra Natura e aí eu resolvi pegar. Certo? Pessoal, aqui não foi compra na minha consultoria. Aqui eu comprei um aplicativo, né? Aquele aplicativo que dá cupons de frete grátis. E aí eu comprei esse Humor Liberto. Ele é assim, ó. Todo cheio de brilho. E comprei também esse Rios Chuva, que eu senti na revista e gostei muito. E é uma fragrância excelente. E aí eu resolvi comprar, veio até com uma amostrinha aqui. Olha só. Ele é muito bonito. Rios Chuva. Muito boa essa fragrância. Muito boa, de verdade. Gostei muito. Tanto que já usei bastante, ó. E aí pretendo, sim, comprar outra vez quando acabar. Então, gente, agora sim acabou. Muito obrigado por assistir. Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E sempre interage comigo pra receber os meus vídeos na sua página inicial. Tá certo? Então, gente, foi isso. Até a próxima. Se Deus quiser, tchau, tchau.